No supermercado Bom Vizinho, o Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Jamelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, José Amilcar Congrupa Stos 801. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. O TVC agora. Fala, turma, tudo bem? Chegando para mais um TVC agora nesta quinta-feira. Vamos falar do tempo, hein? As madrugadas continuam geladas aqui em Três Lagoas. Notícias do setor policial. Câmeras de segurança flagam. O homem furtando pneus de carreta. E uma mulher foi encontrada morta na Vila Árvore. Claro, tem prêmios. Hoje é dia do pobre, valendo duzentão? Não, 220. Bora, TVC agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Nas ocorrências das últimas 24 horas, nós vamos falar do corpo que foi encontrado na Vila Aro no finalzinho da noite de ontem. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações sobre o Dia dos Namorados, que já está se aproximando e vai movimentar o mais de 12 milhões de reais na economia de Três Lagoas. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC agora, desta quinta-feira, 18 de maio de 2023. Antes de mais nada, bom dia, Dona Mari Verda. Bom dia, Israel Espíndola. Tudo bem com você? As pessoas me barraram, me cercaram, me abordaram ontem no pós-programa e disseram, vocês dois são muito divertidos. Ai, que bom. Antes de comentar sobre isso... Mas não sabe que depois eu tive que ir para o RH, me explicar por que a senhora fica fazendo bagunça aqui. Antes de falar sobre isso, deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal de casa, bom dia aqui para o pessoal que nos acompanha pela Cultura FM, pelas nossas lives. Beijo. Beijo para vocês, uma ótima quinta-feira. Agora sim. Amo quinta-feira. Amo quinta-feira também. Israel, você sabia que eu também recebo mensagens no Instagram, no nosso WhatsApp aqui também, falando que as pessoas gostam muito de nós. É? Que a gente é muito divertido. Alguém tem 200 reais para emprestar? É, gente, porque aqui é assim, viu? Você elogiou. Gostou. Já quer almoçar na sua casa. Ah! Nesse caso, estou falando de mim, amigo. Mas você também? Você já está com fome. Meu sobrenome é fome. Você tem que entender isso. Mari Verdam, estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1. Mais um dia, Israel Espindola. Ao vivo na Cultura FM. 106,5. E, claro, em nossas redes sociais. Facebook.com. Não, espera. Você que está aí, ainda não está curtindo a nossa página? Ainda não nos segue no Facebook, no Instagram? Eu não acredito. Meu diretor, por favor, pode colocar aqui, para dar o tempo do pessoal abrir aí. Não acredito. Pois bem, tem gente que está chegando agora, entendeu? Porque ontem, Dona Maria... As pessoas que estão chegando agora, eu já fiz a saudação de boas-vindas. Sejam todos bem-vindos, né? Mas agora, e a turma que já está aqui conosco, já, ó... E não segue, né? E não dá uma curtidinha lá. Me explica. Um like. Me explica. Vamos? Vamos lá, então, ó. Facebook.com.br JPNews.ms. Facebook.com.br CulturaTVC. Por falta de um... Tem uns dois. Você tem dois. Dois. Dois Facebook. E lá, você vai compartilhar, você vai comentar e vai distribuir o joinha. Exatamente. Conhecido pelos chófens como likes. Likes. Mas é o joinha. Muitos likes. Mas também tem a galera que gosta de se manter bem informado, né? E também ir lá no portal RCN67. Boa! Portal RCN67.com.br Por lá, nós também estamos ao vivo. E lá também você tem todas as notícias de Três Lagoas. Olha aqui, ó. RCN67. Opa! Pensei que se fosse eu já... Não, aqui, ó. RCN67. Pode ir lá. Acesse o nosso portal. Assista a gente por lá também. Faça parte lá das entrevistas, né? Tudo que você encontra aqui, você encontra lá também. Fica aí, perambulando. Já vem pra cá e ponto final. Quinta-feira, meu amigo Israel Esquíndola. Será que o pessoal de casa gosta da quinta-feira igual você, assim? Gostam. Lógico que gostam. Mari Verdano, o programa de hoje, mais uma madrugada gelada. Mais uma. Quantos graus vocês na nossa casa? De 13 graus. Na minha também. A mínima foi de 13 graus. Ai. Mas a sensação térmica é de 12, 11. Mas você sabe... Não, depois eu não vou nem falar que eu vou dar spoiler do que eu vou falar daqui a pouco na previsão do tempo. É isso mesmo. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Já tava me esquecendo. Hã? O WhatsApp. 3509-7500. Tinha dancinha antigamente. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Que... Cada dia a gente, entendeu? A gente dá uma mudadinha. Olha só. No WhatsApp vulgo zap zap, você pode mandar a sua mensagem de texto, você pode mandar a sua nota de áudio, você pode mandar a selfie, pode fazer aí a foto do almoço, do lanche da tarde, porque também temos a reprise. Que delícia. E a gente sempre esquece do povo da reprise, né gente? Ô pessoal, manda mensagem... Por esse WhatsApp... Nos alertando, falando, ó, tô acompanhando vocês aqui também no final da tarde. Isso mesmo. E a gente responde vocês também. E esse WhatsApp, as pessoas fazem muitas coisas, né? Inclusive... Fala com a Rosa. Participar das nossas promoções. Exatamente. Só anda a pé quem quer. Promoções não faltam. Não falta. Só anda a pé quem quer. Também tem meu bom vizinho. O cofre. O cofre, que é sucesso. Tem dinheiro. Hoje tem 220 reais no cofre. 220 pilas. Então por aqui, ó, você consegue saber de tudo, participar de tudo e nos manter informado do seu almoço, da sua selfie. Vamos fazer uma pose aqui? Dá tempo? Vamos fazer... Dá tempo? Tô. Não, vou fazer desse lado aqui. Tá pronta? Tô. Assim com a mão? Sim. Eu vou fazer assim com a mão. No 3... Não, espera. O pessoal tá pegando o telefone ainda. Celular. Esperar eles pegarem o celular, abrirem ele na câmera. Agora vai. Vai? No 3... No 2... No 1. Muito bem. Pronto. Quero receber essa selfie aqui, ó. É, eu também quero. 3,509, 7,500. Muito bem. Vamos de informação também. Foco do mosquito Aedes aegypti diminui aqui em Três Lagoas, mas continuamos em alerta. Com certeza. O tanto de lixo... Não. ...que se encontra em terreno baldio. Nem fala. O tanto de vasilhinha com água parada, você fica, ó, de boca aberta. As pessoas têm que ter consciência, Israel, que um papel de bala que acumula água cria o foco da dengue. Só quem teve dengue sabe a dor horrível que é. Exatamente. E você aí dando nem tchum. Que vergonha, hein? Que coisa. Agora você que mantém o seu quintal limpo, parabéns. Exato. Isso que eu ia falar. Parabéns pra você. Continua sempre assim. O seu quintal, né? O seu terreno. Muitas vezes você mora aí na sua casa, não tem quintal, mas você tem um terreno. Exato. E tá lá limpinho, organizado. Então, olha, parabéns. Estou de boa. Vamos falar também da previsão do tempo daqui a pouquinho. Tem chuva. Não. Tempo seco. Sim. Afi Maria, Mari. Tempo sequíssimo. Afi Maria. Afi, como já dizia sua avó lá em Barbacena. Afi Maria. Adoro Barbacena. No, mano. Adoro Barbacena, adoro macacos me mordam. Você foi em Barbacena? Não. Não foi em Barbacena? Vamos continuar, porque hoje tem pulseira de prata também. Infelizmente, uma mulher foi encontrada morta lá na Vila Aro no final da noite de quarta-feira. Nossa. Trágico. Trágico mesmo. Bom, mas o programa também tem descontração, entretenimento e, claro, grana viva. Grana. Temos grana. Temos a sua participação. Ou eu com 220 reais numa quinta-feira fria. Meu filho, dia 18, amor. Dia 18. Ou eu. Ou eu. Quem tem dinheiro aí do pagamento desse mês, hoje, ó. Levanta a mão. Aqui, meus aplausos. Porque eu. Tá vendo? Porque eu, meu filho. Zero. Atenção, departamento. Zero reais. Atenção, RH. Convida a Aramari para se explicar sobre essa. Para. O RH tá assistindo. Fica de brincadeira aí. Para. Muito bem, dona Mari. Chega de delongas. Chega. Vamos que vamos. Botão no play. Está no ar. TVC Agora. TVC Agora. TVC Agora. Há lojas de cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular. Encontrar um lugar para chamar de seu não é tarefa simples. Ele precisa atender as suas necessidades, ter o seu jeito. E é por isso que a Van Jamelo te ajuda a encontrar a melhor opção com segurança. Seja para venda, compras ou possíveis financiamentos. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Van Jamelo. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamagut Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é a Sofia, estamos aqui na Verde Flora, para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece prantio de gramas, irrigações, e nós temos profissionais no paisagismo. A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Ana Eduarda. E temos uma novidade super, super legal para contar para vocês. Em breve, a Verde Flora estará com cara nova. Aguardem. Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem para a Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Essa semana já está chegando ao final e as temperaturas se mantiveram estáveis. Pois é, hoje a mínima foi de 13 graus e a máxima será de 28 graus. Como de costume, bora saber como está o tempo lá fora, aqui em Tras Lagoas, nesta quinta-feira? Olha aí, gente. Em algumas partes de Tras Lagoas, hoje já se pode ver algumas nuvens, né? Nessa imagem aqui, céu aberto, passarinho aqui, ó, deve nada para ninguém, cordou cedo já, né? Mas olha só, o tempo seco. Tempo seco em Tras Lagoas, friozinho todas as manhãs. Alguma parte aqui, né? Nuvens no céu. No final de semana, inclusive, teremos mais nuvens aí, né? Mas não tem previsão de chuva, não. Fique tranquilo, viu? Como fez friozinho durante todos os dias, era o que eu e o Israel Espíndola estávamos falando agora no início do programa, né? A sensação é que cada dia que passa, parece que tá mais frio, né? Parece que amanhece mais frio. Mas também é porque não deu tempo do sol fazer aquele estrago de calor, entendeu? Porque geralmente aqui em Tras Lagoas faz aquele calor que não dá tempo. A gente nem sentir aí como que é aquele vento gelado. Pois como tivemos uma semana inteira, né? Uma semana inteirinha de frio na parte da manhã, parece que cada dia que passa tá mais frio. Mas é apenas a sensação. Amanhã cestou? Vamos saber, então, como que estará o tempo aqui em Tras Lagoas e também nas cidades aqui que compõem a costa leste. Tras Lagoas, mínima de 13 graus, máxima de 28, ó. Igualzinho hoje, temperatura. Brasilândia, mínima por lá é 12, máxima de 28 também. Água Clara, mínima de 12, máxima de 29 graus. Tá esquentando em água clara, viu? Aparecida do tabuado, vamos saber como que está por lá. Paranaíba, mínima de 14 graus, máxima de 28 graus. Paranaíba, mínima por lá é de 12 e a máxima 28 também. Inocência, mínima de 13 graus e a máxima de 29 graus. Então aí a sexta-feira ainda continua, né? Tempo, temperaturas estáveis aqui pra nossa região. Friozinho ainda pela manhã. No final de semana, muda um pouquinho, mas isso a gente fala amanhã. Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdani, de acordo com o CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, chuva mesmo aqui no estado só no final do mês. Pois é, mesmo com esse tempo seco, mesmo com esse frio que faz logo cedo, o levantamento do índice rápido de infestação pelo Aedes aegypti e o Lira, referente ao mês de maio, aponta que Três Lagoas ainda está em alerta para a dengue. Ei, meu Deus do céu, viu? Seis pessoas morreram, viu gente? Seis pessoas morreram. O que será que falta para as pessoas se conscientizarem de manter o quintal? Se falasse assim, ó, para evitar a dengue você vai ter que subir o Everest? Até que eu entenderia. Não, tá certo. Mas é só manter o quintal limpo. Ah, Israel, tudo bem, porque o foco do mosquito não está aqui em casa. Está lá no terreno, baldio. 84% do foco está nas casas habitadas. Confira a reportagem. Mesmo com o tempo seco e temperaturas mais baixas, ainda é alto o número de foco do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. O novo levantamento de índice rápido de infestação pelo Aedes, o Lira, referente ao mês de maio e divulgado nesta semana, até mostra uma redução de casos positivos da doença. Mas aponta que Três Lagoas ainda vivem em estado de alerta para a dengue, como explica o coordenador de endemias, Alcides Ferreira. Ele mostrou uma diminuição da infestação, então são números mais baixos, então a população do mosquito começa a diminuir. Então todo aquele mutirão de visitas, de retirada de criador, de eliminação, o mutirão de caçamba retirando material que acumula água, começa a surtir efeito, os índices começam a baixar, com isso a transmissão da doença também começa a baixar. Mas ele volta a mostrar que o problema é residencial e residencial em casas habitadas. Então 84% dos focos foram encontrados em residências, 7,7% em terreno baldio e 5% em imóveis comerciais e 1,5% em imóveis públicos. Então 92% dos focos são em locais que tem gente morando ou trabalhando. E os depósitos, isso que nos preocupa mais, o depósito que a gente chama de B, que são pequenos depósitos móveis, baldes, bacias, vasos de planta, bebedouro do animal, são os principais criadores que nós encontramos foco durante o nosso levantamento. Ainda de acordo com o levantamento referente a maio, toda a cidade sofre com os focos do mosquito Aedes aegypti. Mas cinco bairros apresentam o maior índice de infestação. São eles, Santo André, Santos Dumont, Vila Azuque, Jardim Imperial e Santa Luzia. Por isso, a atenção continua e deve ser redobrada. Além destes bairros citados com o maior índice do mosquito Aedes aegypti, outro problema encontrado em toda a Três Lagoas é o descarte de lixo irregular. Um problema que afeta não só o local, mas como toda a comunidade. Nossa equipe de reportagem acompanhou alguns agentes de endemias no bairro Santo André. De porta em porta, eles visitam todas as casas. Em muitas residências, o agente bate palma, chama, mas acabam indo embora. Muitos imóveis estão fechados ou o morador se recusa a receber a visita do agente de saúde. Além disso, os servidores também se desdobram para recolher o lixo de terrenos baldios. Neste, o saco de lixo veio cheio. A agente de saúde Eloá conta como enfrenta as dificuldades. Muita casa fechada, né? E bastante terreno baldio com bastante lixo que o morador vem descartando, né? O descarte incorreto. Ou seja, um descarte que acaba prejudicando ele próprio. Sim, acaba prejudicando ele e as vizinhanças todas, né? Vale lembrar que 84% dos focos encontrados estão em casas habitadas por famílias e apenas 7% em terrenos baldios. Neste ano, a dengue matou 6 pessoas em Três Lagoas. Uma doença que assusta os moradores. Assusta, né? Porque eu ouvi falar que está tendo muitos casos até morte, né? E no condomínio da minha patroa está tendo dengue também. É residencial lá, achei que tem também. Ou seja, a dengue não escolhe classe social. Não. É qualquer um. Por isso, todos devem estar envolvidos no combate ao mosquito transmissor. E é tão fácil, a Luciana mesmo dá as dicas. Eu não deixo água acumulada nas plantas, mantenho sempre o quintal limpo, né? E quando às vezes eu vejo alguma vasilhinha jogada em algum lugar de gatinha, às vezes com água, eu vou lá e até troco limpo. E mesmo com redução nos focos da doença, o setor de endemias mantém a atenção redobrada nas ações, com receio de um relaxamento da população, como explica o coordenador do setor. Sim, com certeza. Quando faz essa reportagem, a gente volta a frisar isso. Não é porque está diminuindo a infestação, não é porque está diminuindo os casos de dengue que nós devemos parar de nos preocupar, devemos nos descuidar. Precisamos estar atentos ainda, final de epidemia, final de casos, sempre a gente consegue, acaba tendo casos graves que as pessoas se descuidam, acham que já acabou. Dengue é uma doença que, mesmo nesse período, já começando a esfriar, ela ainda persiste, ela mata. Então a gente precisa estar preocupado. Cuidar dos nossos quintais e teve sintomas, dor de cabeça, febre, dor no corpo, procurar tratamento médico, não ficar em casa fazendo tratamento. Veja só as dificuldades que os trabalhadores do setor de endemias estão enfrentando, hein? Além de ter que visitar casa por casa, ainda tem que recolher os lixos, o lixo que as pessoas descartam de forma irregular. Êêêê! Três Lagoas! Cuidado, gente, alerta! Está aí, ó, o dengue está aí, matando. Bom, mas vamos de um recado super importante, uma oportunidade para você, Mari Verdan. Gente, quem ama cuida, por isso a farmácia Sete Farma cuida sabe de quem? De você. Se você está precisando de algum medicamento e não pode sair de casa, entre em contato com a Sete Farma, 3524-0730, ou você também pode fazer o seu pedido através do WhatsApp. A Sete Farma, gente, ela é entregue em toda a cidade, toda Três Lagoas. E olha, ainda tem uma dica para você, viu? Vai até lá, faça o seu cartão Sete Farma, porque você tem até 45 dias para pagar. Já imaginou? É muito bom, né? Loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, no Vila Verde. O WhatsApp é o 679-9185-5418. E a Loja 2 fica na Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. Anota aí o WhatsApp, 99108-7836. Medicamento, cosmético, produtos de higiene pessoal, você encontra na farmácia Sete Farma, que é sinônimo de economia e qualidade. Muito bem, dona Mari Verdão, obrigado por trazer essa dica, né? Precisando de medicamento, já sabe, Sete Farma. Agora, aquela viagem, rapidinho, aquele pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN, o meu amigo Gerson Assoff já está lá para falar deste dia de hoje, dia 18. Hoje não, amanhã. Hoje? 18? Oh, Gerson, me perdi aqui, desculpa, tá? Dia 18 de maio. Explica para a gente, por favor. Exatamente. A quinta-feira, dia 18 de maio, é o dia nacional do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? E em alusão a esse dia, os policiais da Delegacia Especializada de Atendimento a Crianças e Adolescentes, aqui da capital, saíram às ruas para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de estupro e exploração infantil, aqui em Campo Grande, tá? Os policiais saíram da Delegacia logo cedo, às 6 horas da manhã, com diversos mandados para diligências durante o dia. Essa ação, ela faz parte da Operação Nacional Caminhos Seguros, que foi deflagrada pelo Ministério da Justiça no dia 2 de maio e encerra hoje, no dia 18, em alusão a esse dia de combate. A gente já havia entrado com esse assunto, Israel, na semana passada aqui no TVC, quando o promotor de justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Marcos Alex Vera de Oliveira, ele afirmou que a capital vive uma epidemia de casos de violência contra crianças e adolescentes. O assunto é sério e merece a atenção das autoridades. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, no ano passado inteiro foram concedidos em torno de 220 medidas protetivas para crianças e adolescentes. E neste ano, só nos primeiros meses, até maio, já foram mais de 400 medidas expedidas. Lógico, o número de violência aumentou, mas também o número de denúncia aumentou. Muito importante essa denúncia por parte da população. O promotor também disse que o caso Sofia, que nós acompanhamos, da menina que foi morta aqui em Campo Grande, também foi um marco para que as pessoas pudessem denunciar mais. Então, a Operação Nacional Caminhos Seguros está com os mandados sendo cumpridos hoje aqui em Campo Grande. E à tarde nós vamos ter uma coletiva de imprensa com a delegada, com os membros do Ministério da Justiça também, para saber e trazer para todos os nossos ouvintes aí, e quem está nos assistindo, trazer os números dessa operação. Também vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67, Israel. Está certo, Gerson. Muito obrigado aí pela sua participação. Realmente é importante trazer esses casos, porque para mim não tem uma explicação. Canalhas. Canalhas. Enfim. Gerson, muito obrigado. Uma ótima tarde de trabalho para você e todos da equipe aí da CBN Campo Grande. Valeu, Zé. Bom trabalho por aí também e até amanhã. Muito bem. Bom, voltamos para Três Lagoas. Vamos de notícias aqui da nossa cidade. O novo traçado rodoviário de Três Lagoas já foi iniciado, mas até agora, dono de áreas por onde esse contorno vai passar, ainda não foram indenizados, nem mesmo os moradores do Cinturão Verde. O contorno rodoviário de Três Lagoas foi projetado para desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. Depois de anos de espera, o contorno foi iniciado com a construção das obras consideradas de artes, como os viadutos. A obra, segundo o diretor do DENIT de Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, foi projetada para ser concluída em dois anos. Em termos de cronograma, ela é uma obra de dois anos. Como a gente estava praticamente no zero agora, até o final do ano, então a gente está contando ainda com esses dois anos. Tanto é que o contrato deve ser prorrogado, porque senão já se perdeu algum prazo. Mas eu acredito que em dois anos está pronta. Tem aí uma vontade da empresa contratada de atender a gente até o final de 24. Mas eu ainda menos otimista acredito que vai nos dois anos, ou seja, abril, maio... O novo traçado rodoviário é fundamental para desviar o trânsito pesado das rodovias que cortam a cidade. Devido às indústrias de celulose, são muitas carretas carregadas de eucaliptos transitando pelo perímetro urbano. Embora iniciadas as obras, o DENIT ainda não concluiu as desapropriações das áreas por onde o novo traçado rodoviário vai passar. Mas segundo o engenheiro do DENIT, o processo está avançando e não deve ocorrer obstáculos para a execução da obra. Além dos produtores rurais, os moradores do Cinturão Verde, que também serão afetados pelo contorno, ainda não receberam a indenização pelas benfeitorias. Mas de acordo com o DENIT, essa será a última área a ser trabalhada. Até por questão de cronogramo mesmo, né? Porque, como eu te mostrei ali, a ideia da gente concluir o contorno norte para poder já desafogar um pouco a cidade em termos desse trânsito de CVCs, dos caminhões de madeira, né? Então, eu acredito que esse ano a gente trabalha todo ele aqui nesse outro lado e lá realmente vai ser a última coisa que vai ser feita. Não por isso a gente vai tratar essas coisas por último também, né? Então, a parte de desapropriação, indenização das pessoas, eu acredito que no segundo semestre a gente já está tratando desses assuntos aí até para dar tempo útil para a pessoa se mudar, para saber qual é o futuro dela, né? A gente não quer nada atropelado, tipo, chega lá hoje, amanhã tem que sair e tal. Então, para isso a gente tem esse tempo. Segundo o engenheiro do DENIT, as obras do contorno serão liberadas em etapas. Antes mesmo de toda a conclusão, alguns trechos serão liberados. Sim, sim, sim. Essa é a meta que a gente estabeleceu para trabalhar no contorno norte, visto que ele se favorece mais isso em função da localização das empresas que são polo geradores de tráfego especial. E esse tráfego especial hoje, não só ele, mas ele é um dos que assola a Ranulfo, Marques Leal e todas as outras. Hoje se cobra muito a Sobral, né? A Sobral é muito diferente da Ranulfo, é uma pista simples passando todo mundo ali. Então, ela é muito mais complexa. Então, ou seja, a gente trabalha nesse sentido de trabalhar o setor norte, mas para poder já ir ajudando. Não sei, de repente, o que acontece? A obra tem muito mecanismo para ser tocado no cronograma. De repente, termina tudo junto, mas eu acredito que a gente consegue. Isso aí também é uma questão da superintendência. Não sou eu que determina, é o próprio superintendente, o próprio ministro, o pessoal que está cuidando dessa situação. Mas a vontade técnica seria essa. Tá aí. Pois é. Vamos aguardar. Vamos de participação? Vamos! Este é um dos momentos que eu mais gosto. Você também, né? Por quê? Porque a gente conhece quem está do outro lado da telinha, nos acompanhando. A gente vê se está almoçando, se tem um pratinho lá para nós. Oiê! Vamos lá, meu amigo. Olha, o povo já está comentando, hein? Olha, um monte de gente. Bom dia, Marisael e senha do cofre 0909. A Cleide Silva. O meu diretor desse print é do Ribamar? É do Riba. Ribamar, um abraço para você. Aqui, ó. Um dia, amigos Israel e Mari, da capital de Macapá, ligado nas notícias do programa TVC agora. Tudo de bola. Um beijo para você, Riba, e para sua família também, tá bom? Olha ela aí. Olha, Fábio Leandro que mandou. Ele que mandou. Quem que é essa princesinha? Ah, não colocou o nome dela. Maravilhosa, assistindo a gente. De casaco, de frio. Friozinho, né? É, curtindo a preguicinha. As bochechas, a vontade de apertar, gente. Um beijo da tia Mari, viu? E o Israel também. Vamos de mais... Olha a família reunida. Olha essa família. Bom dia. Aqui a Paula, minha mãe Eliane, minha filha Esther, minha avó Eunice. Estamos aqui assistindo vocês. Um beijo para vocês, ó. Beijo. Beijo para vocês. Obrigada pela audiência, pelo carinho. Família reunida. Olha que fofura. Todo mundo aqui acompanhando o TVC agora. É isso aí. Dona Mari Verdam, só para você não esquecer que hoje nós temos o cofre. R$ 220,00, gente. Muito bem. Ponto final. R$ 18,00 de maio. Não? Não. Sim. Tá. Comente no Facebook a dica. Tá sério? Você tá muito sério. Porque o povo manda 50, 50. Aí eu fico na tensão, na ansiedade. Você com essa mão gelada... Deixa eu ver a sua mão. Tá gelada. Vai pegar um cafezinho para ver se esquenta um pouco essa mão. Ô, mão gelada. Tem que abrir. Tem que abrir. Quero dar prêmio para esse povo. Eu compartilho do mesmo pensamento que você. É, ué? Tem que abrir. R$ 220,00, gente. Ô, esses duzentão no meu bolso, hein? O final já é nove. Hoje é quinta-feira. Já pensou? Amanhã. Né? Já pensou? Pensou. Bora participar. Pode comentar à vontade no Facebook da Cultura e do JP News MS. Exatamente. Já tá aqui, ó. Ó, os dois. Arroba Cultura TVC e arroba JP News MS. Já dei a dica. Comenta. E no próximo bloco... Hã? Teve? Ô, se teve. O que que teve? Golpe? Casos de polícia. É já, já no Cuceira de Prato. Não sai daí. TBC Agora. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente? Residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas. Atendimento personalizado. Referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo. Venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento. 35220498. Ou o WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto. Acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saia daqui e esteja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto. Eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vamos procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás. E eu vou marcar e vou visitar. E vamos visitar. Muito obrigado mesmo. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro. Ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas de... São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, 1,5 litro. Danadir Figueiredo, só R$ 16,99. Garrafa térmica Use, 1 litro, apenas R$ 18,99. Cantoneira dupla emborrachada, por R$ 24,99. A Loja se cobre qualquer oferta anunciada. E ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Está na hora do Bolseira de Prata. Bolseira de Prata. Senhoras e senhores, tem muita gente que gosta desses programas reality, né? Tem gente que gosta. Mas saiba que nós, nós, eu, você aí de casa, você que tem no trabalho, você que tem direito, já vive um reality. Porque câmeras estão instaladas em todos os cantos. Por que que eu digo isso? Ontem, um homem foi flagrado pelo circuito de câmeras de um hotel lá na BR-262. Adivinha você, meu querido, o que este homem estava fazendo? Alternativa A, acenando para as câmeras? Não. Alternativa B, fazendo o coraçãozinho para a amada? Alternativa C, furtando dois pneus que estavam amarrados em uma carreta. E acertou! Que barbaridade, hein? Olha só. O caminhoneiro, cansado, parou para fazer ali o seu descanso, ou para almoçar. Tem um restaurante ali do lado. Agora eu vou ter um minuto de paz. Só que essa frase não pertence a Três Lagoas. Zero minuto de paz. Aí o bonitão espertão. Deixa o Albert vai contar para vocês. E olha só para essa história, Israel. Um homem de 27 anos, ontem, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para registrar aí uma ocorrência, um boletim de ocorrência por furto. Vou contar para você que está assistindo o nosso TBC agora, todos os detalhes dessa ocorrência, porque esse homem, ele estacionou o caminhão dele, as margens da rodovia 262, né, as margens ali da rodovia, em frente ali a um hotel, deixou o caminhão ali estacionado e em cima desse caminhão, em cima da carreta, tinha dois pneus, dois pneus de carreta, né, estava ali em cima desse caminhão. Em determinado momento, né, segundo informações aqui do boletim de ocorrência, chega um homem em uma caminhonete, numa F-1000 com carroceria, sobe em cima desse caminhão, Israel, e leva os dois pneus. A hora que o homem voltou aí para pegar o caminhão, ele se deparou que os pneus não estavam mais em cima desta carreta. Ele pediu imagens de segurança ali do hotel, forneceram aí as imagens, e nessas imagens mostra esse homem chegando, né, com essa F-1000, com essa caminhonete, subindo em cima do caminhão, levando os pneus e indo embora como se nada tivesse acontecido. Diante das imagens, a polícia conseguiu identificar a placa, né, do dono desta caminhonete, chegou até o endereço, esse homem que mora no bairro Guanabara, chegando nesse endereço aí, Israel, ele já foi confessando o crime, que foi ele, sim, que furtou aí os pneus desta carreta, os pneus que estavam em cima aí desta carreta. A polícia já deu, de imediato, já deu voz de prisão aí a esse homem, conseguiu recuperar aí os pneus que foram furtados, e ele foi encaminhado aí à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, ficando à disposição da Justiça. Você imagina, né, que audácia, em plena luz do dia, foi lá como se nada tivesse acontecido, pegou os dois pneus, colocou ali na caminhonete F-1000 e foi embora, né, achou que nada iria acontecer, mas através das imagens do circuito de monitoramento ali do hotel, conseguiu, sim, recuperar, localizar quem foi que furtou esses pneus, Israel. Valeu, Albert, muito obrigado pela informação, você viu, né, vocês acompanharam. Rapidamente, a vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil, a DEPAC, a DEPAC já acionou já o 2º Batalhão de Polícia Militar, e os policiais militares conseguiram identificar... Olha ele aqui! Acena aí, bonitão! Dá tchauzinho aqui pra cá. Mas que vergonha, né? Ainda bem que as forças de segurança estão sempre se comunicando e rapidamente já identificaram o homem de 33 anos, localizaram ele, onde ele morava, chegou lá com a clavícula, seu Ricardo, machucado, todo engessado. Não, seu polícia, com aquela cara, né, de pastel amanhecido. Ih, seu polícia, eu... Desculpa! Ah, é? Dá um peteleco na sua força, rapaz! Já pra Delegacia. Olha os dois pneus, querido. Que barbaridade, hein? Parabéns pro pessoal da DEPAC. Parabéns pro pessoal do 2º Batalhão de Polícia Militar, que rapidamente já foi lá, identificou e capturou esse cabo. Pessoal, dando sequência aqui no Pulseira de Prata, uma mulher foi encontrada morta no final da noite de ontem, lá na Vila Aro. O caso aconteceu por volta das 11 horas da noite, quando um familiar dessa mulher foi até a residência dela e ao chegar na casa, encontrou a mulher aí, já sem vida. Ele acionou a polícia militar, também foi ao local, mas nada pôde ser feito. Agora, a Polícia Civil vai investigar aí a decorrência da morte dessa mulher. Nós aqui do Grupo RCN prestamos as nossas condolências a toda a família dessa mulher. Mari Verdam. Olha Israel Spindler, também pra nossa audiência. Chegou a hora da gente falar de um mundo. Um mundo onde você encontra tudo pra dar aquela repaginada na sua casa e no seu comércio. Sabe o que eu tô falando? Mundo das Tintas e a Ellen já tá aqui comigo. Bom dia, Ellen. Bom dia, Mari. Tudo bem? Tudo joia. Olha só, Ellen, ainda temos promoção? Temos promoção, como eu havia falado, né? Tá rolando a promoção do Mundo das Tintas, da Luxcolor Latex, 18 litros, por R$ 3,59, e a Luxcolor piso por R$ 329,00. Lembrando que esses pagamentos são para PIX ou dinheiro, débito ou crédito pro vencimento. Se você precisar dar um parcelar, venha conversar comigo, a gente negocia o melhor preço. Além das promoções da Luxcolor, também tá tendo outras promoções, Mari. Olha. Incríveis na loja, tá? O cliente pode passar lá, conversar comigo, vamos sentar, tomar um cafezinho, negociar, e se tiver com o orçamento na mão, vamos cobrir com certeza. Exatamente. Eu sempre falo aqui, né, Ellen? Passa lá, conheça a loja, conheça toda a equipe do Mundo das Tintas, né? Eu tenho certeza que lá você vai encontrar tudo o que você precisa, tanto na qualidade quanto no valor. Tá vendo? A Ellen falou que você pode levar no PIX, no crédito, né, Ellen? No débito, não tem como, não tem como, não tem desculpa. São várias formas de pagamento pra facilitar pra você que tá querendo repaginar, construir, reformar, Mari. Então, o Mundo das Tintas tá à disposição pra poder negociar com o cliente da forma que ele achar que fica bom pra ele, sem pesar no orçamento. Tá vendo, gente? Então, olha, vai lá, conversa, explica a sua situação, leva o seu orçamento, né? Eu tenho certeza que a Ellen e toda a equipe vai te atender com o maior carinho. E, Ellen, conta pra gente, vocês estão localizados onde? Nós estamos localizados na rua Rosário Congro, 2543 Jardim Primaveril. Nossa, gente, super fácil. E o telefone? 35220498. Olha, gente, então pensou em tinta, pensou o Mundo das Tintas, mas, Ellen, antes de você ir embora, eu sei que toda a nossa audiência fica aqui esperando presentes. Você já quer dar um spoiler hoje ou a gente deixa pra amanhã? Vou dar agora. Ó! Sem suspense. Tá vendo? Essa semana, novamente, o Mundo das Tintas vai estar sorteando latex 18 litros unilar nas cores branco ou gelo pra quem tá ligando aqui na rádio e falando com vocês. É só digitar Mundo das Tintas. Por favor. Olha só, meu diretor, só coloca aqui nosso WhatsApp. Só coloca aqui. 3509-7500. Esse é o nosso WhatsApp. Igual a Ellen tava falando. Manda Mundo das Tintas. Já vai estar concorrendo, né, Ellen? Já vai estar concorrendo a uma lata de 18 litros unilar pra escolher na cor branco ou gelo. Pra escolher. Pra escolher. Exatamente. Branco ou gelo. É, porque às vezes, Mari, você tá ali querendo comprar, mas o orçamento tá puxado, entendeu? Então, liga, concorre. Quem sabe você não pode conseguir. Com certeza. Ellen, muito obrigada. De nada. Um ótimo final de semana. Pra vocês também. Mas amanhã nós fazemos o sorteio. Você dá uma passada aqui. Vou estar aqui. Eu quero falar pra quem tiver ganhado pessoalmente. Aqui. E entregar na loja também. Olha aí. Vou estar lá. Isso mesmo, Ellen. Muito obrigada. Israel Espíndola, voltamos com você. Obrigado, Mari. Obrigado, Ellen, lá do Mundo das Tintas, lá. Pessoal, agentes da SIG. Sessão de investigações gerais de Três Lagoas durante diligências lá no bairro Vila Piloto. Realizaram a abordagem e prenderam em flagrante um homem de 23 anos suspeito de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na quarta-feira. A equipe de investigadores receberam denúncias de que um homem estaria comercializando porções de crack pelas ruas do bairro. A equipe policial foi até lá e fez o flagrante. Durante buscas pessoal, os policiais encontraram uma embalagem contendo uma substância análoga a crack. Isso! A quantidade suficiente para preparar cerca de 40 paradinhas. A paradinha, dinha, dinha, dinha. Você lembra, dona Mário? Aí, ó. A pedra do capeta. Isso aqui tem destruído famílias, destruído... Gente! Pessoas! Essa porcaria! É. O suspeito foi levado para a delegacia onde acabou confessando que a substância encontrada em sua posse era destinada à venda para usuários de drogas. Mais um que foi preso pelo pessoal da Polícia Civil. SIG! Pusseira de prata! Ó! Ó o distintivo dos meninos. É, meu amigo. Fica aí dando sopa aí que você vai ficar safado. E o SIG, gente! A sessão de investigações gerais também prendeu em flagrante um outro homem por tráfico de drogas. Mas foi lá no Novo Oeste. Ai! Albert Silva. Pois é, Israel. A gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas no setor policial aqui em Trasagoas porque ontem no final da tarde a Polícia Civil efetou a prisão em flagrante de um homem de 26 anos. Esse homem é suspeito da prática de tráfico de drogas. Após o recebimento aí de denúncias anônimas a Polícia Civil foi até o local local bairro Novo Oeste aqui em Trasagoas e aí os policiais chegando até o bairro Novo Oeste visualizaram dois indivíduos. Esses dois indivíduos ao avistarem a viatura correram, Israel. Acabaram correndo aí. Um deles entrou dentro do condomínio Novo Oeste e aí a polícia foi atrás desse homem que entrou dentro do condomínio e ao entrar dentro da residência ele já acabou confessando que estaria comercializando um entorpecente. Dentro da residência eles encontraram várias porções de maconha embalagens prontas para comercialização e R$ 130 em dinheiro. Diante dos fatos ele foi conduzido à sede de investigações gerais o SIG e depois foi para a delegacia de pronto atendimento comunitário ficando aí à disposição da Justiça. Muito bem seu Albert Silva eu queria só estar lá para acompanhar ele com aquela cara de pastel amanhecido Oi seu delegado eu eu estava parabéns ao pessoal do SIG aqui 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 agora no TVC agora viu você conhece a cara de pastel amanhecido? Não foi o melhor mais uma para me anotar macacos me mordam você não sabe quem fala macacos me mordam? Não Batman sério? É do desenho animado ele falava macacos me mordam adoro não era o Robin que falava era o Robin olha gente adorei macacos me mordam Robin não mas o Robin falando não é a mesma coisa que o Israel falando entendeu? e a cara de pastel amanhecido eu já anotei ô diretor é amanhã? é amanhã meu diretor por favor coloca aqui pra gente eu estou feliz mas eu estou triste por que? eu estou feliz que amanhã a gente vai sortear uma pessoa que vai ganhar 500 reais sim mas eu estou triste por que? porque acabou não ainda temos a outra semana acabou acabou né? mas sabe o que vai deixar você feliz agora? nove mil oito mil nove mil reais vai te deixar feliz agora? nove mil reais já foram sorteados nessa promoção amanhã será nove mil e quinhentos você consegue ver quantas pessoas quantas famílias quantos ouvintes telespectadores internautas nós fizemos felizes? e ninguém convidou a gente nem pra tomar um café nem um suco né? mas tudo bem mas calma tudo bem calma o importante é que você fez um bom uso desse dinheiro exatamente quantas pessoas dizem aqui não eu tenho uma conta pra pagar não meu filho vai nascer remédio remédio isso que importa é verdade nosso papel aqui é justamente isso proporcionar pra vocês aí essa felicidade e que bom ganhar e que bom ganhar quinhentos reais nossa e uma bicicleta elétrica imagina uma bicicleta elétrica lá da Gambarato você para de andar a pé economiza não paga IPVA IPVA é IPVA já ia falar IPTU é que o adulto tá sabendo hein tá por dentro é que o adulto tá aqui ó aí ó paga a conta de casa todos os IPs paga a conta você paga a conta? claro tô vendo muito bem então amanhã é o sorteio da promoção só anda a pé quem quer quinhentos reais quinhentos reais gente eu e o Israel Espíndola estamos tristes porque tá acabando mais uma promoção e era legal muito legal as pessoas vêm aqui mas nós sabemos que você lembra que você ficava roubando as energias das pessoas? eu né e adiantou de que? cá de que? e você viu preste bem atenção morador de Três Lagoas acerta os 15 números da Loto Fácil e leva uma bolada de 170 mais de 171 mil reais já pensou? vou ligar pra ele agora aí eu jogo na Loto Fácil né? uou pessoal foi você? foi o Paulo Guerra sorrisão no rosto vou ligar pra essa pessoa agora pedir a receita dessa sorte 15? todos né? são todos né? o prêmio máximo bom mas amanhã então temos sorteio aí de 500 reais da promoção só anda pé quem quer na reta final na semana que vem teremos o sorteio da última bicicleta elétrica e mais e do último 500 reais muito bem enfim faz parte mas ainda dá tempo essa promoção tá acabando mas virão outras maravilhosas que eu tenho certeza que você vai gostar viu? vai gostar e muito fique conosco daqui a pouco tem mais TVC Agora e muita informação e entretenimento Olá pessoal tudo bem? hoje eu sou a Sofia e estamos aqui na Verde Flora pra anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda e o que a Verde Flora oferece? a Verde Flora oferece plantio de gramas irrigações e nós temos profissionais no paisagismo a Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos sítios, fazendas e a sua casa e muito mais não é mesmo Sofia? é isso mesmo Maria Eduarda e temos uma novidade super mega legal pra contar pra vocês em breve a Verde Flora estará com cara nova aguardem isso mesmo pessoal só aqui na Verde Flora você encontra os melhores trechos esse é o ano do sucesso vem pra Verde Flora você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP vai querer um? não, eu quero dois MSCAP esse new City Sedan vai ser meu no Super Giro 30 prêmios de mil reais no primeiro e segundo sorteio os 10 mil reais em cada no terceiro uma moto Honda CG 160 e no quarto sorteio um Honda City Sedan isso mesmo um City Sedan zero quilômetro MSCAP ajude e concorra quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você fralda Mille Baby Giga apenas R$ 59,99 leite ninho fases 1 mais 800 gramas R$ 42,99 lenço umedecido Mille Love Care R$ 9,99 pomada para assaduras nistatina só R$ 12,99 peça já o seu cartão Sete Farmas e tem até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farmas sinônimo de economia e qualidade você quer dar uma cara nova para o seu ambiente? residência ou trabalho? então você precisa conhecer o Mundo das Tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no Mundo das Tintas não perca tempo venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou o WhatsApp 999772557 E aí, você aí tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? eu tenho uma novidade para você nesse mês a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência segurança conforto e tranquilidade com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo e agora eu te pergunto que tal não depender mais de gasolina? vá de bike com a Gambarato o que você está esperando? corre para cá Gambarato Bike Shop em Campo Grande Três Lagoas e Dourados de volta com o TVC desta quinta-feira nós falamos muito nessa semana sobre empreendedorismo pois bem porque está acontecendo no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul aqui em Três Lagoas o primeiro encontro a DITUM uma empresa júnior formada por acadêmicos do curso direito da UFMS eles estão realizando aí uma semana de palestras sobre empreendedorismo e ontem à noite eu estive por lá confira uma semana de informação e conhecimento sobre empreendedorismo assim está sendo o primeiro encontro com a DITUM uma empresa jurídica formada por acadêmicos do curso de direito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul campus Três Lagoas a DITUM presta serviço de consultoria na área jurídica à população e nesta semana a DITUM preparou palestras para quem busca empreender em qualquer ramo como explica a acadêmica Ana nosso evento que começou ontem ele é para quem quer empreender para quem já tem empreendimento e também procura melhorá-lo como nós somos do curso de direito a nossa facilidade com o público do direito é maior então nós contamos nesta semana com duas palestras voltadas para o ramo do direito no geral todas as outras palestras são voltadas para quem quer empreender no geral em qualquer ramo ontem por exemplo a segunda palestrante foi uma empreendedora a Karina Meneghelli do ramo da beleza que ela veio falar sobre a equipe então amanhã com o doutor Marçal Riso teremos a palestra sobre educação financeira que qualquer empreendedor precisa ter quem busca empreender tem que estar atento às necessidades do mercado para não perder as oportunidades mas é preciso ficar de olho nas questões burocráticas e as leis inclusive o nome da empresa foi justamente este tema que foi abordado na noite de quarta-feira a importância do registro de marca como explica a especialista Esther Alves sim completamente ele precisa conhecer a legislação pelo menos procurar um profissional que é especializado em marcas para entender se aquilo que ele está criando é compatível com a legislação porque existem nomes e elementos que são proibidos pela legislação e ele precisa consultar se já não existe outra pessoa que está utilizando aquela marca se não no primeiro investimento que ele tem ele já é notificado por uso indevido então ele precisa se atentar e desenvolver em cima da legislação e registrar para que ele use tranquilamente aquele nome é uma semana repleta de palestras que envolvem especialistas no mundo do empreendedorismo e trazem temas atuais para quem busca empreender e quem busca se destacar como bom empreendedor é fundamental que ele seja inovador e esteja atento às mudanças que estamos vivendo como explica o professor de direito empresarial Marcelo Longo as mudanças que nós estamos vivenciando são muito rápidas as mudanças tecnológicas e empreender também é compreender a inovação tá então nós temos aí esse binômio empreendedorismo e inovação se nós não tivermos antenados nessas novas tecnologias nesse novo universo tá que está se colocando à nossa frente como hoje nós conversamos sobre o chat GPT sobre inteligência artificial sabe isso vai ter um impacto muito grande na empregabilidade das pessoas existem autores que estão desenhando um cenário tanto quanto sombrio de uma taxa de desemprego que pode chegar nos próximos 10 anos a 30% então nós temos que compreender as tecnologias e ver como é que elas vão impactar as nossas vidas não só no direito não em qualquer das áreas e observar no empreendedorismo como uma importante alternativa para que a pessoa consiga se manter neste novo momento que vai gerar novas realidades é uma revolução que nós realmente não conseguimos perceber a dimensão dela é preciso estar atento e buscar cada vez mais o conhecimento para que esses futuros empreendedores seja na área jurídica ou em outros segmentos estão fazendo como ressalta os acadêmicos Laís Estrela e Matheus então aqui no curso no curso de direito é muito importante a gente ter acesso a essa noção de empreendedorismo porque a gente sai um pouquinho da caixinha do direito que é a sala de aula aquele método acadêmico então aqui a gente tem uma vivência do fora da sala de aula do efetivo trabalho do que o advogado pode exercer fora do ramo judiciário ajudando o pessoal estar dentro da comunidade aqui de Três Lagos porque é um assunto que vem crescendo muito tem muitos empresários microempreendedores pequenas empresas aqui que precisam desse auxílio a importância é bem relevante para que todos os alunos participem que não fique somente os alunos façam só as matérias da grade e aqui o evento é muito importante para que eles possam ter esse conhecimento que às vezes a gente não tem nas matérias da grade do curso em si então o pessoal participar aqui é uma grande experiência eles conhecem a nossa empresa também então isso é muito importante não só para eles mas também importante para nós a gente quer ter o nosso crescimento da nossa empresa no caso muito bacana e essa sessão essas palestras ainda acontecem no dia de hoje e também amanhã tá certo? vale a pena participar para quem pretende empreender Mari Verdam aquele recado especial isso mesmo Israel vamos de título de capitalização que todo mundo ama o MS CAP filantropia premiável ao adquirir o título você estará ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios viu gente a renda é revertida para prevenção e tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor então além de você poder ajudar muita gente você está precisando quem está precisando ainda pode ganhar e olha nessa semana tem um New City um City na verdade City Sedan tem dois prêmios de 10 mil reais e também uma moto Honda é prêmio que não para mais então você pode aí comprar ajudar né e também a concorrer prêmios essa semana então tem vários giros aí também de mil reais e você pode acompanhar a transmissão ao vivo aqui na TVCHD às 9 horas da manhã todo domingo o MSCAP é regional e por isso é muito mais fácil de ganhar por apenas 10 reais essa semana você pode concorrer todos esses prêmios viu ajude e concorra MSCAP região até domingo boa sorte bom vamos aqui com Israel espíndola porque nós temos cofre é isso? o que nós temos? vamos fingir que nós temos elegância sim vemos caminhando vamos não tem por que que nos filmes volta 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 você quer o que? uma trilha? aí muito obrigada meu diretor por favor me acompanhe por que que nos filmes os homens andam assim? não é assim ó peraí vamos voltar vamos voltar assim assim vamos aqui para o cofre cofre de 220 reais meu suco de maracujá por favor obrigado é tá precisando? ô pai do céu meu Deus do céu 220 reais tá tomando uísque uma hora dessa? continua tá tomando conhaque? continua tô aqui ó na aguinha tô tomando conhaque água com café você sabe que esse copo é seu né? ah e você tá entregando o que você tá tomando ai entendi é água é água esse copo é seu Mari Verdam oi você pediu ajuda? eu? dos universitários eu pedi você pediu? das estrelas não não começa com as suas gracinhas de ontem não porque me deu crise de riso e eu não aguento oxalá não para do babaruxá eu não sei o que você falou ontem não sei pede ajuda do rapaz que ganhou na lota fácil aí uma pessoa certa já pensou? acertou todos os números gente todos ganhou mais de 171 mil reais todos aí você fala ah mas 171 mil reais não dá para parar de trabalhar meu amigo você não sabe o que eu faria com 220 que tá aqui dentro imagina 171 mil reais calma por favor o suco de maracujá que ele pediu tá precisando aqui vamos lá Mari Verdam vamos eu estou pronta vamos escolher três pessoas do Face do Face qual Face? do uma duas cultura cultura já valendo? sim palmeirense não participa desse momento por que? palmeirense não participa regra capítulo 499 da página 510 do regulamento do cofre e corinthiano? palmeirense e corinthiano é o próximo não mas então é brincadeira é brincadeira calma segura a sua emoção já vou começar direto aqui com a Ana Beatriz Carvalho qual é a senha da Ana Beatriz Carvalho? gostei gostei vamos esquentar as mãos faz assim faz assim pode esquenta como é que você estava ontem? pode ir falando aí vamos fazer meditação de boas energias é pra ver aqui ó vai vai logo que eu não me aguento calma essa senha aqui eu tô confiante atenção a Ana Beatriz Carvalho é você a sua senha eu gostei eu inclusive iria é ela é agora Mari Verdan Mari Verdan só tô esperando prepara o dedinho ele ele quer me tirar do sério o dedinho que ficou só ouvidinho fala a senha Israel por favor 1299 calma é por isso que não abre você vai muito afoita faz um carinho faz um chamiguinho ai Deus vai Mari Verdan valendo 1299 1299 eu também tenho certeza e eu não vou nem vou nem piscar um ai dois ai nove foi nove Jesus ô Ana Beatriz Ana Beatriz passou perto vamos escolher o próximo hum vamos escolher o próximo escolhe direito parou Luciene Souza Lu Luciene Souza atenção Luciene Souza valendo 220 reais pra você será que esses quatro dígitos que você palpitou aqui é a senha que abre o cofre eu já estou aqui vamos descobrir depois do intervalo mentira eu sempre tive sonho de falar isso é brincadeira eu sempre tive vontade de falar isso você está rindo diretor eu escutei uma risada não é legal depois do intervalo não depois do intervalo eu não estarei mais aqui já vai embora não eu vou morrer do coração né meu filho valendo pra Luciene então a senha 1579 se ela ganhar ela é da família do que acertou os 15 números porque ela já ganhou um monte de prêmio aqui com a gente a Luciene a Luciene 1579 sem delongas já vou aqui 15 foi 7 Jesus 9 meu Deus agora você chama Jesus socorro não eu ia falar pra mim ia escolher mas não vou não pode escolher o próximo vamos pro JP News JP News eu já vou direto aqui na Cleide Cleide 10 09 abaixa um pouquinho abaixa o pouco que eu coloquei o dedo aqui aqui ó 10 09 gostei desse daí esse tá me cheirando 220 reais deixa eu ver não tá? humm tá tá me cheirando 200 humm aqui é mais de 200 reais para de gracinha aqui tem 220 reais o senhor seu perfume é importado hein querida não é não aí sim vamos aqui qual que é 10 09 né esse tá me cheirando vamos lá 1 ai 0 foi 0 ai 9 Jesus Cleide ui ai meu Deus eu já vi eu já vi povo ruim de palpite hein mas vocês estão de parabéns oi não fala assim é que eu sou íntimo gay não fala assim oi quantas meia tá nesse pé de geada aí minha filha eu quero saber cadê a foto me manda a foto dos números que vocês já anotaram que saiu manda aqui no 3509 é que eu vou colar também é entendeu 3509 7500 pode mandar tira a foto e já manda aqui pra gente que eu vou ver os números que já saíram eu quero ver também eu também eu vou ver porque daí eu vou pedir mais um dígito pro diretor mod que mod que a gente dá 220 reais hoje humm entendeu porque daí vai pra amanhã amanhã é 240 o diretor que é tão bravo hoje o que você fez não eu não fiz nada ah sei humm ele chegou tarde tá cansado de acordar cedo é alô seu PH alô quantos meses de férias meses sumiu PH sumiu não não vamos nem falar do PH não é bom tentei ajudar vocês no Facebook no final do programa tem mais sorteio mais sorteio gente 220 reais ó benze aí a mão beija esquenta entendeu pede ajuda palpite a hora que vocês forem digitar entendeu pede ajuda os universitários fala assim pra criança criança fala um número de 0 a 8 porque o 9 já tem que criança tem o dever de saber não dever que criança fala entendeu exato ó o Ricardo falou porque as crianças estão mais perto de Deus perto de Deus pede ajuda das estrelas das cartas a gente vai tomar uma água porque né não tá dando aqui não o suco de maracujá dele não chegou a gente volta já com mais TVC agora não sai daí tu vai continuar gastando sola de sapato por aí a promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop vão sortear seis bicicletas elétricas além de 10 mil reais em dinheiro vivo pra participar é muito simples passe nas empresas participantes preencha seu cupom virtual e pronto já tá concorrendo toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês o sorteio de uma bike elétrica atenção para as empresas parceiras R.W.R. Multimarcas Casa de Carnes BCL Elétrica 3 R.K.M. Máquinas Bazan Baterias ASC Materiais de Construção New Era Óticas Ética Prest Service Açougue Bombi Econome Energia Via Solar Loteamento AT Focus Serviços Big Mart Pé Legal É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah É, já são 25 anos olhando nos seus olhos De lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou A gente inovou, sorriu e chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu Se desenvolveu O menino que jogava bola Hoje, dá aula na escola A menina que brincava de boneca Hoje é uma excelente médica É, o tempo passa Mas 25 anos não são o bastante Quero estar presente no seu dia a dia Quero continuar falando com a nossa gente Com o nosso estado e nossa comunidade TVCHD A TV de Três Lagoas Há 25 anos Com você Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas As melhores marcas Atendimento personalizado Referência em qualidade e preço Só no Mundo das Tintas Não perca tempo Venha para o Mundo das Tintas Avenida Rosário Congro 2543 Mundo das Tintas O nome forte em tintas Ligue e faça seu orçamento 35220498 Ou WhatsApp 999772557 Lojas Mariano A loja da sua família Tudo para o seu dia a dia Artigos de utilidades Porcelanas Vidros Decorações Brinquedos Papelaria Ferramentas Setor para pets E até maquiagens e fantasias Peça do conforto da sua casa WhatsApp 99268 6751 Avenida Antônio Trajano 582 Lojas Mariano A loja da sua família Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você Fralda Mili Baby Giga Apenas 59,99 Leite Ninho Fases 1 mais 800 gramas 42,99 Lenço umedecido Mili Love Care 9,99 Pomada para assaduras Nistatina Só 12,99 Peça já o seu cartão Sete Farmas E tem até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farmas Sinônimo de economia E qualidade Você quer comprar produtos de limpeza 822 Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MS Cap Não, eu quero dois MS Cap Esse New City Sedan vai ser meu No Super Giro 30 prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio Os 10 mil reais em cada No terceiro Uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio Um Honda City Sedan Isso mesmo Um City Sedan Zero quilômetro MS Cap Ajude e concorra Chegou a tão esperada Semana do preço baixo Das lojas de E São vários produtos Em oferta Que podem chegar A preço de custo Jarra Bar Ou Tango Um litro e meio Danadir Figueiredo Só 16,99 Garrafa térmica Use um litro Apenas 18,99 Cantoneira dupla Emborrachada Por R$ 24,99 A Lojas de Cobre Qualquer oferta Anunciada E ainda parcela Suas compras Em 12 vezes Sem juros Nos cartões Mais gigante Do celular TVC Agora De volta com o TVC Agora Vamos falar agora De mais uma data Que aquece o comércio É meu amigo Acabamos de sair No dia das mães E já estamos Nos preparando Agora Adivinha Para o dia Dos namorados É Pra você comprar Aquele presente O presente Que você ganhou De Deus Como que é o nome Que você falava Lá do O alecrim dourado Isso Dia 12 de junho É logo ali Já preparou O bolso Já, dona Mari Quero só ver É É Sei 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 muito bem O que Deixa pra lá Mas enfim A movimentação Do dia dos namorados Este ano Será melhor Em relação Do ano anterior Porém Pouco expressiva Segundo aí Uma pesquisa Ao aumento Nos percentuais Das pessoas Que irão Presentear também Que irão Comemorar Acompanhe a reportagem O dia das mães Nem terminou direito E o comércio Já se prepara Para o dia dos namorados Que é uma data Importante Para a economia Quase empatando Com o dia das mães Segundo pesquisa Da Federação do Comércio De Mato Grosso do Sul Fecomércio Em parceria com o SEBRAE A data deve movimentar Mais de 12 milhões De reais Na economia De Três Lagoas Segundo a pesquisa Somente em compras De presentes A data deve movimentar Mais de 7 milhões De reais O gasto médio Com presente Será de 180 reais Já em comemorações A data deve movimentar Mais de 4 milhões De reais E o gasto médio Será de 142 reais Mesmo casada Há um ano Sandra Mara Faz questão De presentear o amado Não vou comprar ainda Tem que ser um eterno namorado Não é porque é casado Que Mas é Eu que tenho o hábito De fazer isso Mas ele não Ele é presenteado Todos os dias E você já definiu Que vai comprar ou ainda não? Ainda não Ela vai escolher ou não? Não É surpresa, né? E o que vai ser um fator decisivo Na hora de você comprar o presente? Ah, talvez um jantar romântico Alguma coisa assim Nesse sentido Já estão casadas há quanto tempo? Um ano Um ano? Um ano e meio Mas tem que presentear ela também, né? É, agora é a vez dela, né? Só que a Ingola falou Não sou muito de comprar Eu deixo ela comprar as coisas E eu pago Ah, é Eu deixo ela ali Para comprar as coisas A podóloga Andressa Leal Está casada há cinco anos E diz que o marido Está merecendo um presentinho Esse ano eu vou dar um presentinho Estou até merecendo Está merecendo? Está merecendo O que você vai comprar? Eu estou pensando em comprar Uma calça Ou um tênis Que eu acho que ele vai usar bastante Ele que escolheu ou não? Não Eu que escolho Estão namorando quanto tempo já? A gente está junto há cinco anos Estão casados já? Já Merece presente? Merece Não deixa de ser, né? Vamos passear no dia ou não? Vamos dar uma passeadinha Marcos Roberto Cardoso Faz questão de presentear a amada Ah, tem que comprar, né? Todos os anos presenteia? Ah, tem que presentear, sim É bom? Faz bom? Ou merece Tem que comprar, merece Já escolheu presente para ela? É, eu tenho em mente aqui Dois presentinhos Vai ser surpresa ou ela que vai escolher? Ah, eu gosto de dar surpresa É? É melhor O levantamento da Ficomércio Revela que roupas serão preferência Para mais de 30% dos entrevistados O perfume aparece em segundo lugar Para 27% Flores é opção para mais de 15% Calçados é preferência para mais de 9% Joias, bolsas e acessórios Também são presentes citados na pesquisa Entre as preferências E a maioria dos entrevistados Pretende comprar os presentes Nas grandes lojas Mais de 57% Optaram por esses estabelecimentos Enquanto 28% Em lojas de bairros E 25% no shopping O dia dos namorados É uma data importante também Para o segmento de bares, restaurantes E lanchonetes Segundo a pesquisa da Ficomércio Mais de 10% dos entrevistados Pretende levar o amado ou amada Para passear E ir num bar, no restaurante Ou numa lanchonete No dia dos namorados Um dado importante Conforme a pesquisa É que os namorados Não querem saber de contas Mais de 60% Disseram Que vão comprar à vista E 43% parcelado A economista Regiane Dedé Destaca que o dia dos namorados Será uma data importante Para a economia local Já que em todo o estado A data deve injetar Um valor considerável No comércio Este ano O dia dos namorados Irá movimentar Na economia do estado De Mato Grosso do Sul 371 milhões de reais Este valor Ele está dividido Entre compras de presentes E comemoração Nós teremos Um valor maior Com compras de presentes Então o comerciante Ele pode esperar Este consumidor O empresário Ele pode se preparar Para esperar Este consumidor Porque 76% Dos consumidores Pretendem comprar Presencialmente E os produtos Preferidos Pelos consumidores Neste período São roupas Perfumes Calçados E flores Esses são os preferidos Mas tem espaço Para todos os segmentos Para os setores De bares E restaurantes Também Porque o Consumidor Ele também Pretende Comemorar E a maioria Pretende Comemorar Em bares E restaurantes E depois Também Tem aqueles Que pretendem Comemorar Em casa Muito bem Então está aí Então dia dos namorados Que deve Aquecer O comércio E também Bares E restaurantes Já prepara Tá queridão Vai chegar No dia 12 Esqueci Tem que agradar A patroa E a patroa Também Agradar O digníssimo Viu? Vem com Um presentinho De 10 Uma lembrancinha Porque o presente Sou eu Viu? Ó Recado importante A Mário Traz um recado Super importante Pra você Chegou a tão esperada Promoção Operação Preço Baixos Da Loja G Olha gente Aqui vocês encontram Vários produtos A preço de custo Confira Cesto telado Com tampa 60 litros Só R$ 24,99 Acento sanitário Loft Apenas R$ 24,99 Tem também A caixa térmica Popstar 34 litros Por apenas R$ 59,99 A Loja G Cobre qualquer Oferta anunciada E ainda divide As suas compras Em até 12 vezes Nos cartões Sem juro Loja G A gigante Do seu lar O secretário De governo De Mato Grosso do Sul Pedro Caravina Delegado Aposentado E foi duas vezes Prefeito de Bataguaçu Participou do programa CBN Campo Grande E falou sobre as atribuições Da Secretaria de Governo Durante a entrevista Também comentou Sobre articulações políticas Para as eleições municipais Vamos acompanhar Um trecho Desta entrevista Um político Que acredita muito Na política do resultado Na política que entrega E eu só aceitei Esse secretário de governo Porque eu quero participar Das entregas Eu quero auxiliar Nas entregas Para a população A política do resultado A política que melhora A vida das pessoas Essa política Não é a minha praia Então assim A matéria está confusa A articulação política Quando fala do ex-governador É porque ele é presidente Do PSDB Que é o partido governador E é natural O PSDB fazer Essa articulação política Com os demais partidos Preparando a campanha Do agente 24 A articulação Do Caravina Secretário de governo Com os prefeitos É a articulação Para entregar Melhorias Para a população O que nós estamos focados Agora Lígia É nos contratos de gestão Que nós vamos fazer Com os municípios Eu estou falando Contrato de gestão Mas o nome ainda Então o senhor Não está nesse momento E nem vai ficar envolvido Diretamente Na questão Eleição municipal Lígia Nem é momento Para isso O povo quer saber Do que vai melhorar Na vida dele Na saúde Na educação E assim Qual que é o meu papel Com os prefeitos Meu papel com os prefeitos Nós temos agora Um modelo Que nós estamos criando Isso está dentro Da secretaria de governo Dentro da secretaria executiva De municipalismo E gestão estratégica Nós vamos fazer Um novo modelo Do governo presente O governo Reinaldo Criou o governo presente E é esse municipalismo O viés municipalista Onde o estado Investe nos municípios E traz investimentos Para a população Nos municípios Uma parceria Um apoio Isso vai continuar Agora com uma nova modelagem Isso está na minha pasta Isso nós estamos trabalhando Que é um novo modelo Do municipalismo Onde nós vamos continuar Investindo nos municípios Com os prefeitos Mas o estado Vai cobrar Uma contrapartida Dentro de um acordo Voluntário com os municípios Mas uma contrapartida Nos indicadores De educação De saúde Principalmente Quando o senhor fala De educação Nós tivemos Inclusive O relatório Que foi feito No país todo Em relação A apuração Da situação Da estrutura física Das escolas E aqui no estado Também tivemos Um relatório Feio Nas escolas municipais Nas estaduais Nós estamos melhorando Muito Esse relatório Foi das municipais O que nós estamos fazendo As escolas estaduais Estão praticamente Todas reformadas Nós estamos Com um grande programa De escola Em tempo integral Então a parte física Está melhorando muito Nós temos O melhor salário De professor Do Brasil Longe do segundo Colocado A gente já falou Então assim Nós estamos O governador Tem uma atenção Especial Pela educação E pela saúde Então nós vamos Dentro Porque os municípios Dizem que não tem dinheiro Para arrumar isso Por isso nós queremos fazer Fazer o municipalismo Atuante Como sempre foi Ampliando os investimentos Dos municípios Mas Agora cobrando Uma contrapartida Efetiva E melhores indicadores Então vamos dizer Ensino fundamental Primeira infância Nós vamos O estado vai investir Mas ele vai pedir Melhores Índices Resultados Melhores resultados De débito Vamos falar da saúde Também Olha nós vamos investir O governador Dentro do plano de governo Ele tem um apoio As unidades básicas De saúde Aos postos de saúde Melhorar a atenção Básica Nos municípios Além lógico Da atenção especializada Que é a obrigação Do estado Mas atenção básica O que nós queremos De resultado A melhoria dos índices De trabalho Efetiva Na hipertensão Estão dando De promoção Meu Olha a Mari Olha a Mari Ficou grandona Que dia Por essa parceria Por essa parceria Amanhã Também Amanhã Toda sexta-feira Israel Toda sexta-feira Nós temos sorteio aqui Para participar É muito fácil É no 0800 É na faixa No 0800 É no 3509 7500 Que é o nosso WhatsApp Muito bem Então para participar Da promoção Meu bom vizinho Onde você ganha Uma cesta E a segunda Você pode presentear O seu vizinho Olha só Vou pedir Para o Ivair Colocar a foto Aqui de novo Coloca Só para a gente Falar os itens Que tem Nesta cesta Você me ajuda Porque é muito Olha aqui Arroz Macarrão Óleo Óleo Mas tomate Tomate Sal Sal Tempero Tempero Café Café E Opa Esse café é bom Café é bom né Esse café eu gosto Tem café Atrás Que não dá para ver Tem produtos de limpeza De higiene Entendeu Então olha aqui E não é um pacote de arroz São vários São três pacotes de arroz Entendeu Então olha Gente é muito bom você participar Ajuda você Ajuda o seu vizinho E também Não fica só participando não Vai até o supermercado do Bom Vizinho Que por lá você encontra produto de qualidade Qualidade Preço baixo E a equipe Olha Total Um abraço Pessoal do Bom Vizinho Um abraço Agora sim É uma pausa Rivotril Porque no próximo bloco tem o sorteio de novo Do cofre Você já tomou quantos copos Agora De maracujina Agora nós vamos sortear a galera que participou aqui ó Aqui ó No WhatsApp 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0 Ah Aqui Isso Açaí Muito bem Então não sai daí não hein Acha coração Ai Me dá um pouco do seu suco de maracujá Vamos lá É no próximo bloco tem o sorteio do cofre gente Não sai daí Já são 25 anos olhando nos seus olhos De lá pra cá Assim como você A gente se atualizou A gente inovou Sorriu E chorou Muita coisa mudou Nossa Três Lagoas cresceu Se desenvolveu O menino que jogava bola Hoje Dá aula na escola A menina que brincava de boneca Hoje é uma excelente médica É O tempo passa Mas 25 anos Não são o bastante Quero estar presente no seu dia a dia Nem que seja por um instante Quero continuar falando com a nossa gente Com o nosso estado E nossa comunidade TVCHD A TV de Três Lagoas Há 25 anos Com você TVCHD Lojas Mariano A loja da sua família Tudo para o seu dia a dia Artigos de utilidades Porcelanas Vidros Decorações Brinquedos Papelaria Ferramentas Setor para pets E até maquiagens e fantasias Peça do conforto da sua casa WhatsApp 99268 6751 Avenida Antônio Trajano 582 Lojas Mariano A loja da sua família Eu procurei a Vanja Para a gente ver locação Eu pensava no imóvel Eu precisava de um imóvel Para a locação Para aumentar a minha clínica E a minha intenção inicial Era a locação O que ela trouxe foi uma possibilidade De algo que coube no meu orçamento Ela fez com que isso ficasse Se tornasse possível E aí aquilo que seria aluguel Virou algo próprio Para a clínica O primeiro símbolo, né? O cuidado com o que é a clínica Você fez algo se tornar Mais do que real Você pode ajudar o Hospital de Amor De Campo Grande Comprando o MSCAP Vai querer um? Não, eu quero dois MSCAP Esse new City Sedan vai ser meu No Super Giro Trinta prêmios de mil reais No primeiro e segundo sorteio Os dez mil reais em cada No terceiro Uma moto Honda CG 160 E no quarto sorteio Um Honda City Sedan Isso mesmo Um City Sedan zero quilômetro MSCAP Ajude e concorra Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farmas cuidamos de você Fralda Mille Baby Giga Apenas 59,99 Leite Ninho Fases 1+, 800 gramas 42,99 Lenço umedecido Mille Love Care 9,99 Pomada para assaduras Nistatina Só 12,99 Peça já o seu cartão Sete Farmas E tem até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farmas Sinônimo de economia E qualidade Ei, você aí Tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você Nesse mês a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade Com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo E agora eu te pergunto E agora eu te pergunto Que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato O que você está esperando? O que você está esperando? Corre para cá Gambarato Bike Shop Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados Tá na hora de abrir o cofre Oferecimento Lojas Mariano A loja da sua família 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 Estou aqui Não era para você falar que eu estava aqui Era para você falar que eu tinha pegado 220 reais e... Atenção, departamento do RH Para Se não chamar hoje, amanhã não vem Se você não chamar essa pessoa hoje, amanhã, eu não venho mais Não vai chamar Essa foi a parte que nós tivemos uma reunião Não é um programa de bagunça Não é bagunça Tá escondido aí por que então? É porque eu estou aqui querendo pegar a grana Embora que esse povo não acerta, entendeu? Mar, isso aqui é um cofre Aqui não tem buraco, é cofre Mostra para o pessoal atrás Aqui ó, olha lá É cofre Atrás, mostra Mostra Ó, o RH já falando Deixa eu ver a mensagem que o RH manda para mim Senhor Israel Vem você Vem você, viu? Tá bom, desculpa Vai, vai, vai Obrigada com a gente que a gente tirou aqui da câmera Vamos, vamos Vamos, eu vou escolher agora É? Então pera lá Eu preciso me posicionar Vá Vá porque é agora Ai Jesus É hoje Quinta-feira Já anota aí, tá? Quinta-feira, 18 de maio Nós vamos entregar 220 reais pra você Parou Eu vi o final 3 ali Parou Evandro Pires O Evandro No centro Final 4694 do telefone, morador do centro Preste atenção E a senha dele Meu Deus É 13,09 Evandro Evandro 220 reais Valendo 13,09 Vai lá Comigo Calma Não calmou Tá vendo? Você não abriu Não é porque a senha não tava certa É porque você não calmou Eu sou apenas o digitador Não tem nada que ver O Evandro que errou Evandro Volta depois Próximo aqui Pode girar, meu diretor Gira, 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 gira Parou Parou aqui A Regina Regina Bernardino Olha, um beijo pra você Que tá sempre participando várias vezes Final 0835 A senha é 40,09 Regina Anota, minha amiga Tô com fé Tô com fé 40 09 4 Ai Zero Oi Zero de novo Ai meu Deus Número 9 Jesus Atenção Foi Regina Mas calma Não fica triste não Gente, ó Regina Participando Eu queria saber O que a Patrícia Barbosa da Silva Tá assistindo a gente Por quê? Porque a gente acabou de falar Que o final é 9 Aí a Patrícia me manda a senha 1023 Patrícia Eu quero sinceridade Poder te ajudar Do fundo do meu coração Do fundo do meu coração Mas você também precisa Se esforçar só um pouquinho Tiquim Tiquim Final 9 Final 9 Final 9 Final 9 Não tô entendendo Ah, a Vanusa também Diretor Olha o diretor aqui A Vanusa também Israel Manda um alô aí pra ela Que ela mandou 18,30 Vanusa Chuchu Me ajuda Que eu te ajudo O que ela colocou? 18,30 Não, meu amor Final 0 foi da outra vez Agora já é 9 Final 9 Tá bom Anotou pro tio Israel Podemos ir de novo Obrigado A última de hoje Oh Jesus Agora Parou 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 É a sorte Parou É a fé Parou Não quero olhar Parou Vou morrer Cláudia Garcia Esse nome já esteve por aqui Só vai a Cláudia Cláudia Garcia Lá da Nossa Senhora Aparecida 6797 Menino Jardim das Violetas Ah, das Violetas? Desculpa Nossa Tem cheiro Israel Tudo 9? Tem cheiro Será? 9999 Calma Não, calma Calmei Calma Não Desacalmei 9999 Vai, vamos, Mari Vai, vai Eu quero digitar duas vezes o 9 Vai Não, vai, não Não vai dar certo Para Não vai dar certo Vamos lá Vai, então você digita e eu tento abrir Não vai dar certo, menino Vai 1 2 3 4 Jesus Não foi dessa vez Ninguém 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 Sabe o que é ninguém? Sabe o que é ninguém? Minha cara de pastel amanhecido Fala, cara de pastel amanhecido Fala comigo Ninguém Eu tô chateado Será que esse ganhador vai ser lá da loja do Mariano? Será? Ah, porque amanhã vem o baú Entendeu? Opa Entendeu? Captei 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 vossa mensagem Será? Muito bem, dona Mari 240 reais amanhã, senhores Israel Espíndola Aí sim Aí sim Vou ficar bem aqui no cantinho Chegou o final de mais um programa TVC Agora Mais um dia De novo, de novo Não, vai de novo Fala de novo Chegou ao fim Mais um TVC Agora Viu? Acabou Tudo que é bom dura rápido Dura pouco Também Nossa, ainda dura muito 1h45 É? Dura bastante Foi assim, ó Num estalar de dedos 1, 2, 3 e... Viu? Muito bem Senhoras e senhores Muito obrigado pela companhia Um abraço bem forte do amigo Israel Espíndola E da amiga Mari Verdun Um beijo no coração de vocês Uma ótima quinta-feira Amanhã é o sexto E a senhora não vai sextar porque você tá dura? Tá em dinheiro? Mas amanhã tem mais cofre Amanhã tem o sorteio da promoção Só Anda Pé Quem Quer Amanhã tem meu bom vizinho Amanhã tem esses rostinhos bonitinhos É, porque você me lembrou que eu não tenho um real De coxinha De coxinha amanhecida? De pastel amanhecida é você Ai, ai, ai Gente, muito obrigado pela companhia, ó Beijo Beijo, gente Até amanhã no sexto Tchau Tchau Apoio Lojas G A gigante do seu lar MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD Todimo A gente nasceu pra construir Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Van Jamelo Aqui seus sonhos ganham um novo lar Foco Limpe José Amilcar Congrupastos 801 Mundo das Tintas O nome forte em tintas CBC Agora Tchau